Agora vamos falar sobre o transporte público aqui de Três Lagoas, viu? Ele voltou a operar na cidade nesta semana e já é alvo de reclamações. Ele voltou ou não voltou? Acompanhe a reportagem. Depois de quase um ano sem operar por conta da pandemia da Covid-19, o transporte público em Três Lagoas voltou a circular nesta segunda-feira. Por decisão da Justiça, o transporte público voltou a operar em Três Lagoas a partir desta segunda-feira. Entretanto, os ônibus terão que cumprir uma série de medidas, respeitando inclusive o distanciamento social dentro dos veículos, disponibilizando álcool em gel e os passageiros devem estar ainda usando a máscara. Moradores dos bairros mais distantes aguardavam ansiosos pela retomada do transporte. No entanto, em alguns bairros não está havendo a circulação dos ônibus. Além disso, passageiros reclamam também que os horários não estão sendo cumpridos como anteriormente. Aposentada, Jenny Pereira, moradora do bairro Vila Aro, gostou do retorno do coletivo, mas quer que os ônibus circulem nos horários corretos. Eu gostei, mas eu quero que seja igual era, né, igual era antes. No horário? É, dos horários. A senhora usa muito transporte público? Eu uso, às vezes, umas duas vezes na semana. Agora mora com a bairro? Eu moro lá na Vila Aro. Estava fazendo falta? Estava, vejo, mais de um ano sem circular, a gente estava vindo de Uber. Tinha que pagar Uber, táxi para vir e voltar, né? O ônibus vindo é melhor. A passageira Terezinha Simões também aprovou a volta do transporte, mas reclamou que não está passando nos horários. Muito bom, só que está no horário, tem que ser no horário certo, né? Correto, mas as crianças de escola ainda não estão chegando, né? Mas está bom. A moradora do bairro Novo Oeste, Ana da Silva, também não via a hora do transporte público voltar. Sim, depende, né? Eu e meus vizinhos, né, todos dependem. Estava fazendo falta? E demais, pegando carona, pagando Uber, o dinheiro que ganha, não dá? Um ano pagando Uber? Difícil, né? Tem muito morador que depende desse circular. Os veículos de transporte coletivo deverão funcionar com apenas 50% de sua capacidade normal. A ocupação dos assentos deverá ocorrer de forma intercalada, sendo que os locais disponíveis deverão estar sinalizados de forma adequada para fácil identificação por parte dos usuários, de modo a respeitar o limite e o distanciamento físico entre os passageiros. Ainda de acordo com o decreto que restabeleceu a volta do transporte, deverá ser realizado ainda o controle de acesso na entrada dos veículos, mediante aferição de temperatura. Dura Dura Obrigado.